Não adianta, estou indo embora Canta Bruna e vem ao Recife Não me deixe, o que será que me muda sem você Quando eu vou chorar, quando eu vou sofrer Vamos conversar, eu posso te gerir Canta assim ó Me perdi, me perdi nessa vida E ninguém diz, não é mágico, eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, o amor vai morrer Tava brincando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Obrigado O soninho mais apaixonado do Brasil O soninho mais apaixonado do Brasil O soninho mais apaixonado do Brasil Também abre a guitarra Banda poder É pra você, meu amor, não me deixe Tava brincando, mas não me deixe O soninho mais apaixonado do Brasil Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Mais uma vez, vem, Aldo Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Eu não me deixe Uma salva de palmas, grande e virgem Eu não me deixe